A segunda sessão ordinária da quinzena de abril aconteceu na tarde desta quinta-feira na Câmara dos Vereadores. Ementas e projetos de lei solicitados pelo Executivo e Legislativo foram votados. O clima esquentou quando debateu-se sobre o projeto que altera a redação do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Jatai. O que houve, se vossa excelência fez por convite do seu gabinete, que o senhor apresente isso aqui para nós, porque é inadmissível também não ter uma resposta sobre isso. Agora, perante ao regimento, os trâmites regimentais de convocação do secretário, não chegou nada para nós aqui discutir. Na verdade, eu não consigo ver uma lógica e se nós podemos ter o acesso direto a essa convocação e trazer o secretário para dar uma explicação, principalmente quando ele não responde o ofício. No meu caso, eu tenho diversos ofícios que não são respondidos, especificamente na saúde. Vamos lembrar daquelas mortes de recém-nascidos. Eu enviei dois ofícios para lá, nunca me foram respondidos. Quando eu coloquei aquele requerimento aqui pedindo para ser decretada a minha calamidade na saúde, o pessoal, olha que seu ofício, que vamos dar uma olhada. E isso já tinha se passado seis meses. E nunca me foi respondido aquelas questões que a mim foram indagadas pela população. Eu não vejo lógica nenhuma. E você tem que recorrer, esperar 30 dias, recorrer ao Ministério Público, esperar o Ministério Público agir, sendo que nós podemos fazer diretamente aqui a convocação. Aqui nessa casa, todo mundo é mulher do entro. Na verdade, profissão política é argumentar. O autor do projeto de lei explicou a motivação do pedido. Na verdade, esse projeto, ele é um projeto de alteração da lei orgânica no município. Ele foi elaborado dentro do meu gabinete e ele visa dar maior poder de fiscalização para o vereador no que concerne a convocação de secretários para prestar esclarecimentos aqui. Quem acompanha meu trabalho aí, sabe que saúde especificamente, a comissão a qual eu sou presidente, eu tenho feito, ou pelo menos tentado fazer, uma fiscalização intensa. Vamos lembrar alguns casos aqui. O caso das mortes de recém-nascidos. Eu enviei uma série de ofícios para a secretaria. Nunca me foram respondidos esses ofícios. Em casos também de falta de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Também tentei buscar informações. Nunca me foram respondidas aí essas questões. O que é um absurdo. Porque o vereador, ele tem essa prerrogativa de fiscalizar. Na verdade, a principal função do vereador é fiscalizar. E eu estou sempre tentando fiscalizar da melhor forma possível. Já me foi prometido aqui convocação, inclusive, de secretários que nunca chegaram a se realizar. Então, eu elaborei esse projeto dizendo que, para ser convocado um secretário para prestar esclarecimentos para toda a comunidade e para essa casa legislativa, que não se precise passar pelo plenário, ou seja, ser votado pelos dez vereadores. Mas que uma comissão possa elaborar isso desde que a maioria dos seus membros. Uma comissão é formada por três membros. Então, desde que dois membros estejam de acordo, essa convocação possa ser feita. Isso nada mais é do que dar mais poder de fiscalização para o vereador. E estou vendo uma certa resistência que, sinceramente, eu não compreendo. Essa resistência é de algo tão simples e que traz o maior poder de fiscalização. A população cobra da gente a fiscalização. Nossa principal função é fiscalizar. Então, eu realmente não estou entendendo aí os vereadores terem levantado aí. Alguns terem se colocado contrário a algo tão simples. Nós aqui, ninguém faz nada sozinho. É mais um projeto dessa envergadura, onde nós estamos solicitando o quê? Nós estamos solicitando que as comissões, não justificam uma comissão não ter autonomia para nada. Ela é necessitada à mesa para tudo. Então, para as convocações. O que é que nós queremos com isso? É viabilizar a oportunidade de termos aqui, numa eventualidade necessária, que algum secretário possa vir, dar esclarecimento, que venha prestar contas a essa comissão. Porque não justifica. Eu que faço parte de cinco comissões, da saúde, da educação, eu sou presidente dos direitos humanos. Então, são várias comissões que a gente participa e a gente quer ver a efetividade. E você, vou além, o ano passado, por exemplo, 2017, foi um ano que nós trabalhamos demais, muito mesmo, de manhã até a noite, buscando atender as reivindicações. Como que a gente vai atender a nossa população? Qual a, qual é ali, a força que nós temos é através de um projeto de lei, quando exige. E o corriqueiro, o dia a dia, nós o fazemos através de requerimentos e ofícios. E o que é que acontece? Nós trabalhamos o ano inteiro, o vereador que está na ponta, que está junto com o cidadão, que está na comunidade, que está nos bairros, que está ouvindo clamor. O que é que a comunidade pede? Ele vai, faz um trabalho, passa um tempo ali elaborando com amor, fazendo, porque a gente acredita que a nossa missão é trabalhar pelo cidadão. Quando você faz e leva, passa para algum secretariado, 2017, praticamente eu tive menos de 10% de resposta. É assim, é deprimente, porque é um trabalho pautado na seriedade, na ética que a gente faz. Aí você não tem o retorno, fica parecendo que o nosso papel aqui não tem necessidade, não tem importância. E o cidadão, ele vem aonde, gente? Qual é a ponta? Ele não tem condição de ficar ali numa prefeitura, lá no executivo, de ir num secretário. Nós estamos aqui à disposição, de porta aberta, recebendo esse cidadão, essa nossa população. E ele vem e faz as suas investigações, as suas demandas, passa para nós. Nós vamos tentar fazer um trabalho e não temos resposta? Pensa. Nós não temos resposta. Eu espero que 2018 seja um novo ano e que realmente nós possamos ter respostas efetivas, que as coisas aconteçam mesmo. Porque eu falo assim, a resposta que eu digo é assim, eu te peço alguma coisa, em prol de um semêndio, um... São vários bairros que vêm assim através de nós, daí nós não recebemos. Pelo menos assim, ou não posso fazer, ou um dia eu faço, mas dê a resposta. Isso é muito importante para nós, que estamos nessa frente de batalha, que estamos junto à população, à nossa comunidade. É necessária essa resposta. Então, essa emenda na lei orgânica, ela vem para atender essa questão nossa, que é de ter o respaldo do secretariado, ter o respaldo do executivo, para que a gente possa juntos fazer o melhor para a nossa Jatai.